É que essa noite foi foda Você me deixou bagunçar Hoje completa um ano de casado civilmente Data marcante E um casal descolado Eu acho legal isso do descolado Vive a vida, não se prende a detalhes que deixam de respirar essa vida É que essa noite foi foda Foi foda Foi foda Você me deixou bagunçar O amor nada mais é do que alegria Acompanhada da ideia de uma causa exterior Aquele que ama esforça-se Necessariamente Por ter sempre presente E conservar a quem ama Estar presente e conservar a quem ama Essa é a proposta de vocês Come around but please Take your reservations And forget them You know things could be so easy If you let them And I don't wanna lose you now Or ever Or ever No I don't wanna lose you now Or ever And there's a darkness In the way you sing And something curious In how you walk As if you've got a broken wing That makes me want to That makes me want to That makes me want to help you find a way That makes me want to help you find a way To throw your shadow We can even sing songs about your past loves at my piano Cause I don't wanna lose you now Or ever No I don't wanna lose you now Or ever And I can always feel it Olhando pra nossa história Eu me pergunto quais são as promessas que eu quero te fazer Qual o compromisso que eu estabeleço com você hoje Em primeiro lugar eu te prometo respeito Pela nossa relação Pela nossa dedicação diária com nosso relacionamento Em segundo lugar eu te prometo liberdade Pra você ser quem você é Pra você mudar de opinião Mesmo que eu não concorde com a sua opinião E a minha última promessa também é um pedido Que é parceria Essa é a palavra que rege os nossos últimos anos Parceria Eu te prometo ser e continuar sendo a sua maior parceira em tudo Eu sou a número um da sua torcida E o amor O amor é fácil Te amar é a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida Você é a minha paz Eu sempre falo que pra uma história fazer sentido A gente precisa conhecer o começo, o meio e o fim E é por isso que de vez em quando a gente se sente meio perdida Porque a gente não sabe o fim da nossa história A gente só sabe o começo e o que a gente tá vivendo ali E a vida me deu umas cartas ruins em alguns momentos Mas hoje eu vejo que tudo que eu vivi fez sentido Porque me trouxe até a pessoa que eu sou hoje E até você Te amo A gente já sabe o que a gente tá vivendo ali E a gente já sabe o que a gente tá vivendo ali Marcela Que sorte a minha ter você na minha vida Hoje eu quero compartilhar com as pessoas mais importantes pra nós Alguns agradecimentos que simbolizam a construção da nossa história Até aqui E que servem de sustentação pro nosso relacionamento Amor Obrigado por me escutar Obrigado por respeitar o meu silêncio Isso é importante Obrigado por confrontar minhas opiniões Por canalizar alguns sentimentos E obrigado por tornar as decisões mais leves e sensatas Obrigado por ser prática e racional Sim, eu sou emocional aqui Obrigado por somar Por me fazer evoluir E por ser meu exemplo Obrigado por priorizar nosso conforto E sempre nos colocar em primeiro plano E obrigado por me amar todos os dias Seja por eu te amo tanto Ou apenas por olhar E esse eu deixei pro final Obrigado, amor Por deixar minha bicicleta morar na sala de casa E esse é um pouco mais complicado 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 Eu não sei mais perfectly E esse é um pouco mais complicado Eu não sei names É com o outro e por meio do outro que o indivíduo se constitui. E vocês trouxeram isso. Evoluímos como casal, como pessoa. Construir a maturidade como casal é um processo complexo que exige esforço, muito trabalho, muita parceria, que está em constante mudança. Sozinhos seria praticamente impossível. Sem a nossa família atuando como base e os nossos amigos como apoio, dificilmente esse momento que estamos vivendo agora chegaria. Portanto, obrigado aos nossos pais, aos nossos amigos e aos que nos olham lá de cima. Amor é o que sempre falamos um para o outro, praticamente nosso lema de convivência. Somos muito felizes e completos sozinhos, mas a vida com você é muito melhor. Amor é o que sempre falamos, mas a vida com você é muito melhor. Amor é o que sempre falamos, mas a vida com você é muito melhor. Amor é o que sempre falamos, mas a vida com você é muito melhor. Amor é o que sempre falamos, mas a vida com você é muito melhor. Amor é o que sempre falamos, mas a vida com você é muito melhor. Música 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 Eu não perdi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase Eu tô plugado na vida 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 Eu tô plugado na vida